Olá, você consegue poupar, economizar dinheiro? Para muita gente a resposta vem antes do cálculo, simplesmente não sobra para guardar. Mas a equipe do Repórter Justiça mostra a partir de agora para você que é possível fazer economia, talvez não tanto quanto você gostaria, mas dá sim. Quer saber como? Comprar. Quem não gosta, né? Dificuldade é esse mundo capitalista mesmo que a gente vive, é tanta oferta o tempo todo, é tanta gente oferecendo coisa, tanta propaganda, que você quer ter tudo e acaba gastando. Essa é a maior dificuldade. O perigo mora aí mesmo. Muita oferta, facilidade na hora de pagar e as dívidas no final do mês tomam conta do extrato bancário. O cartão de crédito na maioria das vezes é o vilão. Resultado, mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E como guardar dinheiro quando não sobra nem para pagar as contas? Não consegue economizar porque o que a gente ganha é só para comer e pagar aluguel. O consumismo está muito alto, então tem que fazer uma previsão para gastar só 70% de salário. Eu já poupei já, né? Mas hoje em dia está meio complicado você deixar dinheiro parado porque não está rendendo quase nada, né? Mas quem faz um esforcinho consegue, nem que seja eliminando aquele cafezinho depois do almoço. Faz as contas aí. Um expresso custa em média R$ 2,50. Durante a semana você gasta quase R$ 13,00. No mês, R$ 50,00. E no final do ano, R$ 600,00 vão embora. Cafezinho amargo esse, hein? Eu acho que poupar é super importante. E eu sou casada há pouco tempo com meu esposo e desde então a gente tenta poupar sempre e todo mês, né? Nem que seja um pouquinho e a gente joga na poupança e tenta investir também. Nem todo mundo pensa assim. Poucas pessoas aprendem a economizar desde pequeno. É nessa fase que a educação financeira faz toda a diferença no futuro do cidadão. Ela comprava tudo, comprou tudo o que precisava e o que não precisava também. Não foi à toa que o governo instituiu a Estratégia Nacional de Educação Financeira, com a finalidade de ensinar a nova geração a tomar decisões na hora de comprar. Esse colégio particular no Distrito Federal dedica uma aula toda semana para ensinar noções básicas de economia para os alunos. Quem é que tem cofrinho em casa? Nossa, grande maioria, né? Muito bem. Mas adianta a gente guardar todo o dinheiro no cofrinho e deixar ele guardado? Não. Não? Para que serve o dinheiro? Para gastar. Para gastar, mas com equilíbrio financeiro, não é isso? Eu aprendo a economizar o meu dinheiro, eu guardo para comprar as coisas que eu quero. Por exemplo, esse mês eu estava querendo um iPad, eu estou economizando, meu pai vai me ajudar também. Os livros são específicos. Exercícios para calcular o lanche, o cinema, as revistinhas. Orçar é saber quanto custa. Muitas vezes as pessoas se endividam por falta de um conceito, né? De o que é orçar, o que é poupar. E não conseguem estabelecer os sonhos. As pessoas têm que colocar como prioridade, né? Um sonho e determinar um prazo para cumpri-lo, né? No Brasil, 450 escolas já inseriram na grade curricular a aula de educação financeira. O resultado disso é que 63% das crianças conseguiram economizar parte da mesada e realizaram alguns sonhos. Nesse grupo aqui, quem que já realizou alguns sonhos? Você? O que você já conseguiu comprar? Durante um ano eu guardei minha mesada e eu consegui comprar um diagrama que eu queria. Se você guardar dinheiro, você pode realizar o seu sonho. O que é aprendido em sala de aula chega dentro de casa. Até os pais se espelham nesses exemplos. Meu pai, tipo, cinco reais é uma bobagem. Primeiro, meu pai era assim. Só que aí eu comecei a fazer essa aula de educação financeira. Aí eu estou explicando para meu pai que não é cinco reais, não é bobeira. Eu aprendo que a gente tem sempre que poupar o nosso dinheiro. E quando a gente for comprar algo, a gente tem que pesquisar os preços antes de sair comprando. Isso também faz a diferença, Bruninha. Pena que antigamente essa cultura de poupar não era vista assim com tanta importância. Esse educador financeiro acredita que um brasileiro mais econômico pode surgir nas próximas gerações. Os avós, os pais e nós mesmos hoje não aprendemos na escola educação financeira em lugar nenhum. Então nós temos hábitos constituídos de consumismo. Então nós consumimos, aprendemos a fazer isso desde criancinha. Quando casamos, continuamos e ensinamos nossos filhos a consumir. Então acho que a grande orientação é uma mudança transformacional plena de hábitos e costumes. São hábitos, costumes que de pouquinho em pouquinho podem transformar um gastão em alguém que sabe lidar com o dinheiro. Que seja dez reais ou se você tiver a possibilidade de cem ou duzentos, o grande lance é o que você puder poupar que o faça. Mas faça de forma disciplinada. Poupança, futuro, previdência. Eles têm tudo em comum. É o que você vai ver a seguir. Eu volto já. Contra a urgência do agora, ninguém discute. Afinal, todos nós precisamos de dinheiro para fazer frente às despesas do mês, não é isso? Só que existem pessoas que conseguem conciliar o agora e o futuro. Guardam dinheiro para o que ainda vem por aí. No Brasil, você não precisa ser um poupador para garantir algum dinheiro para daqui a algum tempo. Basta ser trabalhador com registro em carteira. A empresa onde trabalha se encarrega de recolher o dinheiro que vai ser importante para você no futuro. É a contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. O que também pode ser considerado um tipo de poupança. O dinheiro que é pago para a previdência, ele tem duas fontes. Uma fonte é a contribuição do segurado, a contribuição do trabalhador. Então, esse valor que está lá no seu contra-cheque é a sua contribuição para o INSS. Mas a empresa que te emprega também contribui para a previdência. Ela contribui com um percentual sobre a folha de pagamento dela. A Lei nº 3.807, de agosto de 1960, diz que o regime da previdência existe para garantir aos beneficiários, ou seja, a quem contribuiu, a manutenção econômica, puridade, incapacidade, bem como a prestação de serviços em saúde. O primeiro lugar onde se fala em direito previdenciário, se fala em direito à previdência, é na Constituição Federal. Depois da Constituição Federal, então, as leis ordinárias, que regem tanto a previdência do servidor público, quanto rege a previdência complementar e a previdência do regime geral, que é o INSS. Então, a lei, existe uma legislação ampla que tenta abranger todas as situações de previdência, que determina que todo mundo que trabalha deve contribuir para o regime previdenciário. Isso é, ao mesmo tempo, um dever e um direito. Mas e quem não tem um emprego com carteira assinada e não contribui com o sistema previdenciário? Como uma pessoa que trabalha por conta própria, o autônomo, como ela vai se aposentar, ter uma renda no futuro? Para a previdência, para o INSS, o autônomo é um segurado obrigatório. Por quê? Porque todo mundo que exerce atividade remunerada deve contribuir para a previdência. Isso é uma obrigação. Como é que é a contribuição do autônomo? O autônomo não tem a contribuição patronal. Ele contribui com um percentual sobre o valor que ele declara para a previdência. Então ele diz para a previdência que quer contribuir sobre o valor X, que normalmente corresponde ao que ele tem de retirada mensal. O problema é que o sistema previdenciário não pode manter o padrão de vida que a pessoa tinha quando estava na ativa. O que a gente tem como subsídio para a aposentadoria, certo? Não é o suficiente para você ter uma vida tranquila. Com isso a gente tem que arrumar alguns meios para obter um pouco mais de tranquilidade financeira. Michel sabe o que uma pequena parte do dinheiro que ele recebe hoje pode dar no futuro. Qualidade de vida, perspectiva de vida e tranquilidade. E olha que o gerente de projetos nem se considera tão poupador assim. Nem um gastador. Eu não sou um gastador não. Eu sou um pouco controlado, moderado, né? Na verdade, no controle financeiro. Aos 31 anos, as virtudes de quem sabe que a vida não termina depois de amanhã. Foi por isso que ele optou por pagar 284 reais por mês ao longo de 30 anos e garantir ao final uma poupança forçada de 160 mil reais. Melhor, a modalidade também é um seguro de saúde e de vida. Ao término do contrato, eu vou ter um resgate. Eu posso diluir em parcelas ou eu posso pegar esse resgate total. Durante esse tempo eu vou estar coberto com um rol de especialidades. Para se caso acontecer alguma coisa que a gente não prevê, eu vou estar com um subsídio para poder cobrir minhas despesas. Os planos de previdência complementar, fora do regime geral, estão regulamentados por lei. A previdência é bastante flexível. Você pode contribuir mensalmente, por exemplo, num plano. Olha, eu vou separar 300 reais por mês para a previdência privada. Ou você pode fazer aportes anuais. Olha, eu não tenho condição de fazer um aporte mensal, mas eu consigo no final do ano fazer um aporte único. Você pode também. Ela permite essa flexibilidade. Isso que é muito bom da previdência. É um veículo de investimento que não para de crescer no Brasil. Muita gente já está fazendo conta e vê que o INSS não vai resolver. A Lei Complementar 109, de maio de 2001, dispõe sobre os planos de benefícios para os participantes e as regras para os operadores do regime de previdência complementar. As operações dessas entidades são fiscalizadas pelo governo. Felipe é publicitário da equipe de comunicação de um fundo de previdência de funcionários de um banco. Como bom investidor, contribui para ter benefícios no futuro. O poupar aqui, o que a gente fala, esses investimentos todos, eu estou preservando não só a mim, mas a mim e a minha família, os meus filhos que eu pretendo ter, a família que eu pretendo construir. Então, eu acho que é importante estar sempre ali investindo e poupando. E de poupar, ele entende. O rapaz começou a exercitar a economia aos 14 anos, quando começou a trabalhar com o pai. Daí não parou mais e percebeu que era bom. E vi que não tinha muito segredo mesmo não, era disciplina, disciplina de pegar e guardar. À medida que foi crescendo o meu salário, eu fui colocando mais e fui deixando, fui deixando, fui deixando, até que consegui comprar meu primeiro carro à vista, com dinheiro ali. E eu acho que esse é um grande segredo, você não ficar dividindo e deixar com que os juros de banco venham. Houve momentos, ele confessa, era difícil economizar, havia muitas tentações. Deixei de fazer muita coisa, mas eu vi que foi tudo no seu tempo, tudo no seu tempo, na sua hora, porque agora eu consigo desfrutar de tudo isso. Agora, a família está em boas condições, eu estou fazendo todas as minhas viagens, eu estou conquistando meus bens materiais também, então, assim, estou bem tranquilo. Investir é você abrir mão de uma parte daquilo que você gastaria hoje, para ter mais no futuro. Então, o sacrifíciozinho que você está fazendo hoje, para lá na frente você desfrutar daquilo que você está aguardando. Mas o momento de aproveitar o que ele construiu chegou. E ao olhar para trás, Felipe diz que valeu muito a pena aprender a poupar. Hoje, eu estou com 28 anos, tenho dois imóveis como investimento, tenho um carro quitado, fiz a minha viagem internacional, que eu tanto sonhava, conheci a Europa, grande parte da Europa. Invisto em previdência, complementar, e o que me dá até uma base muito forte, um conhecimento muito bacana para eu poder investir meu dinheiro mesmo. E no próximo bloco, as dicas de um especialista para você que não só quer, mas precisa economizar para viver melhor. Não saia daí, eu volto já. O que fazer com o dinheiro que você aprendeu a poupar? Nós convidamos um especialista para dar dicas de como investir. Todo mundo sabe, dinheiro não pode ficar parado, porque perde o valor de compra. Qual é o tamanho da sua economia? O da poupança? Tem o tamanho de um imóvel? Saiba agora o que vale e não vale a pena fazer com o dinheiro das suas economias. Profissão, pedreiro. Estado civil, casado. Tem seis filhos e muitos anos de economia nas costas. A gente ganha pouco, mas tem muitas pessoas que ganham mais do que eu, que não tenho o que eu tenho, né? Porque não guarda. Depois que é ir passar, ir nas viagens, passear. E eu não, eu já tenho aquela firmeza. São mais de 40 anos de experiência. A batalha não é fácil. O trabalho é pesado. Requer muita paciência e habilidade. Mas essa luta enche seu Oswaldo de orgulho. Aprendi a trabalhar com meu pai, porque ele era carpinteiro. Como o serviço de carpinteiro é pouco, aí ele passou a ser pedreiro também. A gente trabalha em construção, aí eu fui acompanhando ele, né? Desde os nove anos, eu já ajudava ele, fazia a massa, carregava. Aí eu fui aprendendo a trabalhar. O pai ensinou a profissão, mas infelizmente não conseguiu passar para o filho a importância de economizar o dinheiro tão suado. A falta de consciência levou seu Oswaldo ao vermelho. E aí, o jeito foi pedir ajuda a um amigo. No começo foi difícil, né? Porque tudo que eu ganhava, eu gastava. Toda semana eu pegava, recebia o meu dinheiro e gastava. Aí, quando era na terça-feira, eu pegava o dinheiro emprestado com ele. Aí um dia ele falou, rapaz, mas você é solteiro, não tem família nenhuma. Eu sou casado, tenho quatro filhos, você ganha melhor do que eu, então esse negócio não está certo, né? Até que um dia os papéis se inverteram. O tal amigo chegou a pedir mil cruzeiros para o seu Oswaldo. Mas o dinheiro emprestado não era para pagar nenhuma dívida, não. Ele foi lá no banco, na Caixa Econômica, e abriu uma poupança para mim. Pegou os mil cruzeiros que eu tinha emprestado para ele e abriu uma poupança. E veio. Aí ele veio bravo comigo. Falou, tá aqui, ó, seu dinheiro. O seu dinheiro eu emprestei, peguei emprestado, mas não preciso de dinheiro seu, não. Eu queria que você abrisse uma poupança e aprendeu a guardar dinheiro. Aí eu aprendi. Toda segunda-feira a gente, na hora do almoço, a gente escapulia lá do serviço e ia lá para o banco, depositar o dinheiro. Graças ao amigo, de lá para cá a poupança só engordou. Economizar faz parte do dia a dia. Alguns truques ele ensina. Financiar e usar cartão de crédito, por exemplo, nem pensar. Muitas coisas a gente abre mão, né? Aí eu dou um passeio, comprar alguma roupa, algum calçado, né? Eu abro mão, mas eu determino aquela meta, né? O resultado de tanto sacrifício é desfrutado hoje por toda a família. Seu Osvaldo soube organizar as finanças e conseguiu comprar, olha só, a casa própria, o carro próprio. Seu Osvaldo, valeu a pena, então, economizar durante todos esses anos? Valeu a pena economizar. Juntando um dinheirinho, eu consegui a minha casa própria e o meu carro próprio. Bom, mas nem todo mundo sabe o que fazer com o dinheiro. E aí acaba investindo na hora ou no lugar errado. E o que era para ser lucro, acaba em dor de cabeça. A maioria das pessoas que já investem quando nos procuram, foi isso, automedicado que a gente chama, a pessoa acha que sabia o que tinha que se fazer ali, fez errado, fez mal feito e não deu certo. Porque o perfil estava errado, o investimento foi um momento difícil, a pessoa se desespera na bolsa, por exemplo, quando a bolsa cai, no momento não era para aplicar, ou quando a bolsa sobe muito, a pessoa entra em euforia. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um grande erro que os investidores cometem. A tal economia está presente na vida de todo mundo. E para não cometer esses erros, muita gente procura auxílio de especialistas. Há poucas semanas, Brasília sediou um evento que ajudou a entender um pouco mais do nosso querido dinheirinho. O objetivo do evento é falar com todo mundo que quer saber a respeito de dinheiro. Desde quem quer fazer seu orçamento doméstico até quem quer investir. Eu acho que justamente essa falta de experiência das pessoas com o dinheiro, esse momento que o Brasil passa, das pessoas se inserirem mais no contexto de crédito, no contexto de casa própria, as pessoas são carentes de informação. Muito perigoso. A pessoa, olha, eu resolvi investir, eu vou abrir uma conta numa corretora e começar a comprar e vender ações. Quer dizer, que dinheiro que você está separando para isso? É o dinheiro do longo prazo, do curto prazo? Quais ações você está comprando? Por que você está comprando essas ações? Qual o momento que você vai vender essas ações? A maioria dos investidores não tem resposta para isso. Wesley concorda. Quer investir mais de 400 mil em uma franquia de turismo. Mas não sabe nem por onde começar. Eu não posso gastar esse dinheiro à toa. Então, como eu ainda estou muito leigo no assunto, eu estou buscando maiores tipos de informações. Estou fazendo custos. O que todo mundo quer saber mesmo é qual o melhor investimento. Não tem um melhor investimento. Tem investimento de acordo com o seu perfil. Vou te dar um exemplo. Muita gente chega e fala, olha, eu tenho um perfil agressivo. Então, eu poderia investir em algo de altíssimo risco para buscar muito lucro. E aí a gente pergunta, tudo bem, mas esse dinheiro você vai precisar em quanto tempo? Ah, eu vou precisar daqui seis meses para comprar meu apartamento. Então, não importa se você é agressivo ou conservador. Se você vai precisar do dinheiro em seis meses, você não pode correr muito risco com o seu dinheiro. Você tem que ir para algo mais conservador. Então, o mais importante do que o melhor investimento é saber quais são os prazos, quais são os planos que você tem, você e sua família tem. Isso é o mais importante. Depois de estabelecer os prazos, é preciso decidir entre consórcio, renda fixa, ações, poupança, previdência e tantos outros investimentos. As pessoas gostam muito de renda fixa porque é conservador. A renda fixa muito demandada são os títulos públicos, que são títulos garantidos pelo governo. Ou seja, só dá errado se o governo quebrar, o que hoje é improvável. A previdência privada é muito buscado porque, além de você guardar para o futuro, em alguns casos, você vai ter benefícios fiscais na previdência privada. Isso é muito buscado aqui também. E alguns fundos de investimentos também são muito buscados. Fundos de investimentos que corram um pouquinho mais de risco do que a renda fixa, mas que também não sejam tão arriscados quanto, por exemplo, o Bolsa de Valores. A queridinha dos brasileiros até hoje é a poupança. A poupança é o ideal, né? É economizar, controlar. Olha, eu tenho certeza que a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que a poupança rende tão pouco. É porque elas veem alguma evolução, então sempre tem alguma coisinha mexendo para cima. Elas pensam o seguinte, olha, é melhor deixar nisso do que em algo que eu não conheço. E é por isso que a poupança está batendo cada vez mais recordes de captação no Brasil. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor disponibiliza no site do governo uma planilha para te ajudar. O primeiro passo é controle. Então, assim, se a pessoa ainda está naquela fase de que nem guardou o dinheiro, mas está pensando em começar a guardar, eu recomendo você, pega uma planilha simples, pode ser no papel, se você não quiser fazer no computador, e anota tudo o que você gasta todo dia. Você não vai gastar mais do que um minuto por experiência própria, você vai gastar um minuto por dia fazendo isso. Com isso você vai ter controle. A partir do momento que você tem controle, eu tenho certeza que você vai conseguir juntar alguma coisa. Começou a juntar, aí começa a investir. Aí fica tudo mais fácil. Não precisa ser um serviço que ganha muito dinheiro. É ter uma meta, né? Demora um pouco, mas consegue. O Repórter Justiça fica por aqui. Participe do nosso programa, envie uma sugestão de reportagem para a gente. Anote um e-mail. Repórter Justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br Na próxima semana tem mais um assunto do seu interesse. Até o próximo Repórter Justiça. Repórter Justiça. Repórter Justiça.